Galera, no último vídeo aqui de Apex Racing, eu falei um pouco mal do jogo no começo e vocês quiseram que eu desse mais uma chance, eu tô aqui dando mais uma chance, tá? Tem alguma coisa pra abrir aqui, eu acho? Ou não? Ah, eu posso abrir outras coisas se eu quiser. Mas eu vou juntar porque eu quero abrir esses grandão aqui, tá ligado? Os top de linha, eu não sei se eu tenho alguma coisa tunica. Ah, mano, eu consigo também comprar umas... abrir um... Ó, esse aqui é de 300, é um Viper. Ah, pode vir um Viper. A chance de milendário, contrabanda de 10%. Contrabanda, contrabanda de anos, negócio, mano. Vamos ver até onde que esse carro vai do jeito que ele tá, enquanto isso a gente vai juntando um dinheiro, beleza? Vamos lá, aqui eu completei, agora eu tô contra a mulher aqui que eu tenho que ganhar 10,300 nela. Ó, não preciso catar pneu, não preciso arrancar, o carro já faz isso tudo por mim. Ah, ah. Podia poder mexer em relação, você acha que eu posso mexer em relação, mano? Nossa, quase perdi, hein? Quase perdi. Vai ganhar uma grana. Vamos pra próxima. Eu acho que a próxima eu não ganho mais não, rapaziada, tenho quase certeza. O que é que é aquilo ali? Parece um Supra. No! Foi isso aqui, ó. Dedinho de Cinderela. Quase que eu perdi, rapaziada. Ó, bora. Vou dar-lhe uma arrancada aqui, agora é monstro. Ah, moleque. Ó, ganhei uma caixa. Vamos ver o que que tem na caixa. Um E com R. Não sei o que que é isso. Mas ganhei. Bravo! Bravo! Bravíssimo! Eu ganhei um ECU, será, mano? Pra esse Camaro velho manco. Ó, ganhei também level 10. Garage Customize, mano. Vamos ver o que que tem, né? Vamos ver o que que tem. Eu ainda tô dando uma chance pro jogo, tá, mano? Então, ó... Ah, mano. Dá pra mexer no final drive. Vou tentar puxar um drive aqui, ó. Tentar botar 4 e... Eu percebi que ele tá bem, tá ligado? Ó, mano. Tem uma parte aqui. Ah, que ele vai mais pra cima. Vai mais pra baixo. Tá, não vou mexer nisso aqui também não, que não sei. Nitro. Dá pra mexer no nitro? Duração, potência. Potência. Dá 300 cavalos, mas dura 2 segundos. Ou ele dá 100 cavalos e dura 6 segundos? Eu prefiro dar tudo dele por 2 segundos só. Essas vezes os 2 segundos é crucial. Tá ligado? É, mano parceiro. Vai vendo. Bacana. Performance. É, ECU. Eu ganhei um ECU. O R, caceta. Dá 75 cavalos, mano. Pera aí. É. Vou destacar ali, né? Vou dar ali. 638 cavalos agora o Bogulete. Você tá doido? Não sabe brincar no 10 pro play. Intercooler eu já coloquei. Poxa, mano. Primeiro carro ganha um Camaro também. Faz parte, né, mano? Faz parte. O brabo tem nome. Camaro. Pisco de freio. Hum. Ó, tem mais gripe. Dá mais gripe. Vamos gripar o trem. Atenção não tem. Beleza. Beleza. Eu acho que agora o carro tá bom, hein, mano? Se não tiver, vou botar a culpa em vocês. Tem que culpar alguém, né, meu parceiro? Tem que culpar alguém. Se a gente não culpa, fica zoado. Beleza. Ó, 150 ali de gold. E ela tá chateada. Ela tem uma cara de chateada. Ela tá chateada. Xoxa, capenga. Tá vendo como é que... Como é que o bagulhão foi? Mas foi. Que cano. E o game foi mais dinheiro. Bora. Eu quero ganhar mais dinheiro. Vamos ver até onde é que eu vou nesse jogo. Ó, Renault RS, meu. Uh. O carro tá tranquilo agora, mano. O carro tá tranquilo. Seis segundos eu tô fazendo um oitavo de milha. Eu tô doido querendo ir pra uns quartos de milha, mano. Papo 10. Ele tá pegando 90. Ele tá pegando 90. Gain mais uma caixa. O que é isso? Pra limpar o carro, ó. Isso, 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 isso. Parece aqueles negócios lá, os cortadores, tá ligado? É. Politrix. Rapaz, esse nitro tá envolvente. Não é falando nada, mas esse nitro tá muito envolvente. Eu ganhei uma grana. Beleza. A mulher tá chateada, mano. Manca, anêmica. Agora é só ela. Eu já vou ganhar ela, já, de uma vez? Rápida, assim. Opa! Vamos ver lá o que é aquilo que eu ganhei, velho. Peguei nível 11 aqui também. Parece que eu tenho uma caixa, mano. É essa? Não. Depois eu vejo o que eu ganhei, mano. Eu ainda tô me habituando com o jogo. Vamos pra dentro. Esse. Vou pegar ela. Ah, não. Ela ainda não. Eu vou ganhar um kit carroceria ali, mano. Olha, eu vou ganhar um bagulho... É contra ela agora. De novo. Será que ela vai de 350Z? Pai, ela foi de caminhoneta? Até agora, mano, esse jogo tá me deixando de boas. Perder é difícil. Ó, ganhei o Intercooler. Beleza. Vou usar quando eu tiver precisando. Quando eu tô precisando, não. Você é louco, cachoeira. Entendeu? Vamos ver. Rapaz. É muito de boa o jogo, mano. Ó. Eu tô doido de querer pegar um bagulho daquele ali. Quero fazer dinheiro. Comprar em carros. Deu 300 a mais ali. É o que eu precisava. Esse um quarto de milha tá muito de boa. Um quarto, não. Um oitavo de milha tá muito de boa, mano. Será que eu vou pegar alguma coisa tipo um oitavo? Ó, um Buick, mano. Acho esse carro lindo. É. Mais um de boa. Ganhei mais alguma coisa. Eu tô ganhando um monte de coisa, mano. O jogo tem historinha. Vamos pegar esse rival aqui. Danila Benga. Bichão Lotus, hein. Lotus Elisa. Mas também deixei falando. Ó, e ganhei carroceria. Eu vou juntar essas peças aí que eu vou com outro carro, mano. Vou juntar peças, vou juntar dinheiro. Vamos ver até onde é que esse carro vai. Ó. Perdi. Perdi. Perdi porque eu passei a marcha errada. Incompetente. Perdi porque eu fiz caquinha no bagulho. Eu acho que agora é um quarto de milha, hein. É, agora é um quarto de milha. É um quarto de milha? Ah, moleque. Voltamos para a estaca zero. Agora é um quarto de milha. É um quarto de milha agora. Agora eu quero fazer um carro. Agora eu tenho que fazer um carro de mais ou menos. Dez segundos. Não vou, vou engraxar o bigode. Beleza. Eu preciso comprar um carro classe B, mano. Quanto que eu vou pagar? 800 mil. Tá de saca. É 800 mil. É o mais barato ali. Classe C aqui. Classe C. É um Mustang. Hum. Um milhão. Caceta. Só que tem carro em carro, mano. Vou no classe D. Tentar ali jogar por C. Um carro com motorzinho mais ou menos. Ó, 500, 70 mil. Ó o Z. 13. Nossa. 110. O RX 332 de força. Foi de Golf, hein. Fazendo de Golf. Não tenho dinheiro para o Golf. É, X7. PM. Traduzindo, mano. Não tenho dinheiro. Tô ferrado. Vai ter que ser isso aqui mesmo. Tem que ser essa jossa desse carro, velho. Não sei o que tem pra mexer. Nada. Tá um tupo, mas o outro tá melhor. Sete pés. Beleza. Eu já coloquei o S1 mais top. Vou ter que injetar uma grana nessa miséria desse carro. Não queria. Mas sou obrigado. Workshop. Não, não é um workshop. Performance. Aí eu ganhei um intercúleo do mais top. Pera aí. Eu ganhei um intercúleo do mais top. Eu vou colocar o intercúleo do carro. Vamos colocar aqui as paradinhas que eu ganhei. Pera aí. Da EF3. Transmissão. Não ganhei. Aqui. Ganhei. Vai pra RWD agora. Eu já tava. Tá? Aqui. Também tem. Beleza. V353. É intercúleo. Eu ganhei um Zica agora. De 25. Tem um de 20. Tá. Mais 220 power. 220 power é esse motor que tem aqui. Deixa eu ver qual que é o motor que tem lá pra comprar. Porque quem sabe a gente acha um motor mais da hora lá. Motor. Aqui nós fazemos swap. 220. Esse é 215. Aí eu vou enganchando o bigote. Passa que eu quero que é de 707 aqui. Ah, mas esse, o CR20, tem 7100, mano. Eu vou lhe colocar ele. Comprei. Fiz loucura? Não sei. Ele tem mais RPM do que o outro, eu acho. Com certeza. Tá, vai nóis. Olha a miséria aí, ó. Gastando dinheiro que não podia. Deixa eu ver. 7215. 755. 6200. O outro tinha menos. 219. Ué, mano. Eu botei um 6 em linha, mano. Ô, meu Deus do céu. Eu tenho um problema mesmo. Mano, sabe quanto que é o motor? Eu paguei 120 mil nele. Eu vou ter que... Caceta de asa. A merda que eu fiz aí, ó. Agora eu vou ter que me arriscar nessas caixinhas, mano. Do capiroto. Se fodeu. Vou me arriscar nessa daqui. 1, 2, 3 e... Vem em mim alguma coisa que presta. Amor de Deus. Vem um turbo. Vem em mim. Vou de novo. Vem o quê? Vem em outra parte. Vem de novo. Tem um trinho que vai ganhar dinheiro, mano. Não veio o que eu quero. Eu vou gastar o último nesse aqui. Vamos ver qual carro que veio. Vamos ver que motor que tem nesse S300. Nossa, ele vem e é, mano. 3 cilindros, motor do negócio. Ah, não. 3 cilindros não. 6 caneca. 3 cilindros não. 3 cilindros não. 3 cilindros não. 3 cilindros não. Vou vender, mano. Vou vender. Deixa eu ver. Quanto que vale? 2 mil. Compensa ficar aí em casa mesmo. Ah, mano. Nada que você vende aqui compensa alguma coisa. Vou colocar o que dá pra colocar aqui, velho. Eu tô mais ou menos na bota que esse carro. Pera aí. Não, não vender não. Ganhei um turbo. Não é melhor. Onde que tá essas coisas que eu ganhei? Eu tô tentando entender. É um upgrade. Ah, o jogo tá atualizando, né, rapaziada? É muito bom. Completei. Ui, 250 mil. Boa. Obrigado. Completei alguma coisa ali, mano. Tem 250 mil pra gastar. E eu vou correr só mais uma. Se eu tomar a benga, eu vou deixar vocês saberem o que a gente consegue fazer, tá? Porque tá ficando difícil o jogo. Nós vamos zerar. Bora. Vai, filho. Ah. Perterrado, meu. Perterrado, perterrado. Eu perdi meu dinheirinho. Amor, perterrado. Vou de novo. Vou de novo. Vou de novo. Bora. Agora. Agora. Agora eu tenho mais giro. Segurei a onda. Segurei a onda. Uh! Segurei a onda por alguns milésimos. Ganhei 70 e poucos mil. Ótimo. Ainda bem, né, mano? 250. Será que eu consigo passar, velho? Eu tô cimei sem saber o que eu faço com esse jogo, mano. Ó pro daí. Ganhei mais uma. Ganhei mais uma. Boa. Ó o Fusquinha, que bonitinho. Nem tinha visto o Fusquinha. 100 mil, mano. 100 mil. É a última. Contra ela. Pra acabar. Bora. Vamos lá. Vamos zerar esse negócio aí desse Apex Race. O jogo é divertido, rapaziada. Só essa parte. É, perdi. Perdi. De novo. Perdi de novo. Rapaz, a coisa tá ficando séria. Mas eu dei umas duas engasgadas ali, tá ligado? Vou de novo, vou de novo. Agora o jogo tá ficando divertido. Demorei passar a marcha, mano. A marcha já tá longe. O tempo de resposta tá sinistro. 2,317. Eu sei fazer 2,317. Mais ou menos. Mais ou menos. Tô com medo só do carro cortar. Foi embora o carro. Foi embora. É, voltamos à mesa de serviço. Voltamos à mesa de serviço. O que eu tenho que fazer nesse carro? Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Volta o cão arrependido. Vamos lá. Ganho mais alguma coisa. Workshop? Vamos no workshop? Não. Vou aqui em Tune. Sacar ele aqui. 317. Eu acho que vai ficar bom 317. E eu tenho 350 mil. Já comecei a ter dinheiro, mano. Olha, que bacana. Eu vou só na mudança ali pra ver se vai dar bom. Bora. Se der Brasil, deu Brasil. Se não der, deu Brasil também. Vai. Vai ganhar uma grana, vai. Ficou pertinho, mano. Ficou pertinho. Mas o cara fez 10 e 300. Amélia, pera aí. Calmou. Esse Lotus Elisa, ele vai embora, mano. Ele vai embora. Tá. Tá. Calmou. Já tô pegando a manha. Calma, calma. É porque eu tô pegando a manha. Comecei a gostar do jogo. Quando eu pego a manha, eu começo a perder. É porque eu comecei a gostar do jogo. Aí, beleza. 90. Colocar aqui. 164. Colocar 1,27. O restante vai ter que tancar, mano. Tudo vai ter que tancar. Beleza. O que eu vou fazer agora? Nitro. Eu quero ele mais duradouro. Ele mais duradouro. Aí, bacana. E agora é 1 quarto de milha. Eu não precisava dele duradouro porque era 1 oitavo. Agora eu preciso. Bora, minha filha. Agora o jogo começou a ficar bom, rapaziada. Agora o jogo começou a ficar bom. Nossa senhora. Eu acho que eu fudi com o negócio agora. Tava testando. Tô testando. Tô testando. Relaxa. 326 eu vou colocar aqui. No Final Hit. O que eu vou comprar? Compraram mais um turbo. O que faz o carro é um turbo. Comprar um turbo. Taca-lhe o maior turbo que tiver aqui. O turbo que der meu dinheiro. Bora. Workshop. Não. Shopping. Comprar um turbo. Vai. Performance. Shopping. 10 PSI. 14 PSI. É. 14 PSI. E ajustável ainda. Gostei. Comprei. Gastei meu dinheiro todo no turbo, mano. É isso mesmo. Tô doido? Tô perturbadaço da cabeça. Eu tenho probleminha. Tá. Vamos lá. Tô tacando só tubo no carro. Teste. Aí, meu querido. D-378. Tomara que segure a onda. Ele é obrigado a segurar a onda desse carro agora. Não segurar eu vou ficar puto. Bora. É um DeLorean, mano. Que doideira. Tomei no... 10 e 300 o carro tá fazendo. 10 e 300. Tô bom casual aqui. Só pra eu ver. É, mano. Vocês falaram que o joguinha... 7. Não, mas esse 7 é... 1 quarto. Paceta, mano. Eu vou dar uma analisada no jogo. Ver o que eu consigo fazer. Porque eu tô tomando venga. Tô. Ó, ó, ó. E aí? O que eu vou fazer? Deixa nos comentários. Demorou? Muito obrigado pelo acesso e valeu.